Bem-vindos a todos os fãs de Zorjos, aqui é o Ogro de Férias, não estou com o meu setup habitual, mas não poderia deixar de trazer informações para vocês sobre o que a galera está se perguntando loucamente. Como estão as armas dessa nova integração do Cold War com Warzone? Qual é o meta? Então, eu não consegui, não tive tempo nem vontade de desbloquear absolutamente todas as armas do Cold War para testar todos os attachments em todas as armas. Mas eu pesquisei, eu desbloqueei e testei as principais e eu posso trazer para vocês algumas informações. Antes de qualquer coisa, eu queria deixar muito claro que tanto as armas quanto as informações que vêm nessa nova atualização, elas são marcadas por uma palavra, inconsistência. Nós não temos informações objetivas para falar sobre as armas, nós não temos com clareza, cadência, alcance, dano, hipfire, recuo, nada, 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 nada. O que nós temos são números do Cold War que dentro do Warzone simplesmente não se tornam realidade, tá? O que a gente vê na aba detalhes do Cold War dentro do Warzone não tem correspondência, beleza? E também por esse motivo, nós podemos, por exemplo, no Cold War, com o setup do Cold War de Krieg, que tem um alcance até 100 metros, sim, no Cold War você coloca a Krieg com alcance de 100 metros. Dentro do Warzone ou da Rebirth Island, né? Ilha do Renascimento, você não consegue rasgar um alvo a longa distância. Então, fica essas coisas assim. A Treyarch já falou que as armas seriam balanceadas para vir para dentro do Warzone, mas a gente não tem a medida desse balanceamento. Então, esperem no futuro que a gente traga mais vídeos como esse, com mais detalhes, com mais precisão, porque as coisas vão sendo reveladas um pouco melhor, beleza? Então, dentro dessa inconsistência toda, dessa falta de detalhes, o que eu posso trazer para vocês é o seguinte, tá? Coloquei aqui as armas do Cold War, não estou falando do meta antigo, meta atual se mantém. As armas que eram boas no Modern Warfare continuam boas. O que eu posso falar? A Mach 10, submetralhadora, que entrou junto com a Season 1, né? E junto com a Grosa, ela tem se destacado. Eu não vou colocar em meta ainda, eu vou colocar em metinha e eu vou falar para vocês por quê. É uma submetralhadora com uma cadência de tiro altíssima com dano bom. Isso é maravilhoso, tá bom? Mas eu não coloco em meta porque eu estou com uma coceirinha e talvez vocês me entendam. A Mach 10, ela tem uma identificação com a Fennec, que é uma arma que vomita as balas muito rápido, não tem uma precisão muito boa de hipfire, hipfire dela é um pouco mais abertinho, assim como todas as armas do Cold War. E ela não tem a vantagem de mãos leves, assim como a gente tem no Modern Warfare. Nenhuma arma do Cold War tem vantagem de mãos leves. O que você pode fazer é melhorar um pouco a velocidade de recarga com os pentes lá, né? Enfim, tem um tambor um pouco mais de munição do que a Fennec, chega a 53 balas. Mas eu tive essa sensação, que é uma arma que você vai usar muito de perto, vomitar as balas e depois ter dificuldade de continuar no combate, que é uma questão que, por exemplo, a MP5 e a MP7 não tem. Então, é uma excelente arma, se você tem a Mach 10, experimente, desbloqueie os acessórios, faça seus testes, é uma arma que vale a pena, porém ela tem esse porém, ela tem esse porém de vomitar as balas e depois você tem que lhe dar o reload dela, o tempo de reload é de 2.8 segundos. Então, um reload, um tempo de recarga base, bem demorado. Então, me deixa aquela pulga atrás da orelha. Todas essas armas que têm cadência muito forte, que têm uma pegada muito explosiva à curta distância, elas geram um certo burburinho, mas depois elas caem no esquecimento, né? A Fennec foi assim. A metralhadora leve Fim, que entrou na Season 6 do Modern Warfare, também causou essa comoção, mas no final de contas acabaram sendo deixadas de lado, beleza? Então, a Mach 10 é interessante. Outras armas interessantes, e aí eu já vou colocar como meta, segura, segura. A Stoner 63 está maravilhosa. É a metralhadora leve do Black Ops Cold War. Ela tem um tempo de puxada de mira lento em relação a todos os rifles de assalto, como é de se esperar, mas não tão lento quanto as metralhadoras leves do Modern Warfare. Então, ela tem uma certa leveza que não era de se esperar de uma metralhadora leve. E ela aparenta manter o alcance base dela, que é de 50.8 metros, que é a distância de alcance efetivo que ela tem no Cold War, né? Mesmo você precisando colocar um silenciador que reduz o seu alcance efetivo, e isso já foi prometido que vai mudar dentro do Warzone, A Stoner ainda continua com, sei lá, 45 metros de alcance, que era o mesmo alcance da Bruin. E ela tem um recuo super controlável. Então, pra longe, tá? Uma substituição, uma alternativa para aquilo é a Stoner 63. Utilizem que vocês vão ver que tá muito boa. Além disso, todas as armas do Cold War, principalmente os rifles de assalto, tá? Nos rifles de assalto, a gente consegue perceber mais isso. As armas parecem que são feitas de papelão, são feitas de isopor. Elas são muito leves, muito leves. As Sniper um pouco menos, as metralhadoras leves um pouco menos, mas em comparação com as armas do Warzone da temporada passada, as do Cold War parecem que não tem peso, não afetam a velocidade de movimento. Então, experimentem porque vale a pena. Em relação a rifles de Sniper, em relação aos fuzis de assalto, tá? Eu coloquei uma categoria aqui, meh! Eu acho que eu não vou colocar ninguém na categoria de Array, mas olha só. A AK-47 tá aqui representando os rifles do Cold War de uma maneira geral. Vou colocar no meh, tá bom? XM4, Krigona, até a própria FAMASA. A FAMASA, ela rasga de perto, mas ela simplesmente não é consistente, ela não tem um alcance razoável. Ela vomita as balas, a mira mexe demais, o recuo das armas do Cold War tá muito zoado, pra longa distância principalmente. Você não consegue acertar as balas. Tá bem zoadinho. Então, eu vou colocar todos os rifles de assalto na categoria meh. Os rifles de assalto do Modern Warfare são infinitamente superiores. Vejam a inconsistência. Um fuzil RAM-7, sem nenhum attachment, tem um alcance efetivo base de 28 metros. Beleza? O alcance efetivo base da Krig-6 é de 50 metros, conforme informado no jogo. Mas você tenta rasgar o cara de Krig de longe e não dá. Simplesmente ele não toma dano. Parece bala de festim. Então, muita coisa foi mudada quando essas armas vieram pra Warzone, vieram pra Ilha do Renascimento, e a gente não sabe os valores. Eu creio e eu tenho esperança que a Treyarch, que agora assumiu o desenvolvimento do Warzone, faça pra gente as tabelinhas de status da arma. Eu tenho essa esperança pra gente poder trazer análises completas pra vocês. Trazer duas armas lado a lado com todas as correspondências seria maravilhoso. As snipers. As snipers têm uma fraqueza a mais, pra quem gosta de sniper. Vou falar do meu companheiro Alê de Darkness. Ele sente falta da vantagem de foco. Ele gosta de prender a respiração no sniper por mais tempo. E as armas do Cold War não têm vantagens. Então, o dano delas também não é grandes coisas. A gente tem, por exemplo, a SPR e a X-50 dando mais de 120 de dano no peito, enquanto o dano da Tundra e da Pellenton para em 110. Os status que estão reportados no Cold War, eles levam a entender que esses rifles de sniper, eles também têm decréscimo no seu dano conforme a distância vai aumentando. O que não faz muito sentido na minha cabeça pra um rifle de sniper, mas a SPR já tem essa mecânica. Outra coisa que pesa contra os snipers do Black Ops Cold War é a Bullet Velocity deles, né? A velocidade de viagem das balas não é das melhores. E o Drop das balas também não é dos melhores. Teve gente testando aí Pellenton, Tundra e tal. Depois de 200 metros, você vai ver que o Drop da bala incomoda um pouquinho. É parecido com o Drop da X-50. Então, se você está acostumado com a HDR, se você está acostumado com a SPR e quase não tem Drop, você vai sentir um certo incômodo com esses snipers. Além de, no meu gosto, utilizando os snipers do Cold War, a puxada da mira deles, nossa, incomodou demais. Porque a puxada de mira do Modern Warfare é gradual. A mira vem aos pouquinhos e você vai acumulando o zoom e acostumando com a imagem. A mira do Cold War você puxa e ela faz um movimento acelerado. Parece que ela vem de uma vez e puxa o zoom. Sei lá, meio um susto. Então, na minha opinião, os rifles de sniper do Cold War não estão valendo a pena, são armas medianas. Se você quiser jogar de sniper, continue. SPR, X-50, HDR, CAR, o que você quiser. Mas as do Cold War, vale a pena experimentar, vale a pena desbloquear os attachments. Os primeiros attachments que você desbloqueia com Cold War, nos rifles do Cold War, não fazem tanto sentido. As miras do Cold War, eu achei terríveis, tá bom? Vou falar em mira. Os rifles de assalto tinham um incremento no recuo, né? Em algumas lentes. Esses incrementos foram tirados de acordo com o site TrueGameData. Então, uma maneira de deixar os rifles do Modern Warfare mais próximos do rifle do Cold War. Mas os rifles de assalto do Cold War ainda estão manquitolando. Vão precisar de um ajuste. E uma outra arma que eu vou trazer de destaque aqui, não vou colocar no meta ainda, mas testem, velho. Testem. É o fuzil tático Type 63. O fuzil tático Type 63, ele é semi-automático. Ele é parecido com a FAO, né? Você tem que ficar clicando. Mas, cara, você põe os attachments... Tem que desbloquear tudo, tá? Põe os melhores attachments nesse fuzil. Demora um pouquinho, mas ele fica completamente sem recuo. Completamente sem recuo. O alcance é maravilhoso. E 68 por dano. 68 de dano por acerto, por tiro. É muito, muito bom. Você rasga isso aqui. Você rasga os caras ali com 4, 5 tiros suave. Uma precisão maravilhosa. Um alcance gostoso. A sensação que dá é que esse rifle tático, esse fuzil tático realmente vai se criar, tá bom? Além disso, salvo engano, salvo engano, os fuzis táticos, M16 e outros, eles usam munição de AR. Eles não usam munição de sniper como era o caso da SKS, né? Todos nós sabemos que o Warzone só tem reserva de 40 munições para sniper. E se você usa uma SKS com pente de 20 e 25, você tem dois pentes só. Você esvaziou, você, né, spamou ali, lutou contra o squad e ficou completamente sem munição. Completamente sem munição. Algo que não acontece quando você atira, por exemplo, de AX-50, de HDR, né, porque um tiro vai carregar bastante dano, você não precisa atirar repetidamente, você economiza munição. Então, esse rifle aqui, né, o que a gente chama geralmente de Marksman Rifle, né, de rifle de marcação, ele se destaca, acabei de confirmar, realmente, esse tipo de rifle tático usa munição de AR, ou seja, ele vai gastar menos munição de rifle, ele vai carregar um dano superior, e, cara, vale a pena. Recuo, taxa de tiro bacana, recuo zero, alcance gostoso. Tô colocando pra vocês como metinha. Utilizem. Quando você coloca ele na mão, sem attachment, ele vai quicar um pouco, mas à medida que você põe os acessórios pra reduzir o recuo vertical, esse rifle se transforma numa arma de matar. É maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Coloque aí nos comentários o que vocês acharam dessas armas do Cold War, dessa integração. Pra mim, tem claramente pontos fracos e fortes. O ponto fraco é que realmente tem inconsistência, difícil de você calcular e dizer o que é melhor e por quê, mas o ponto forte é que claramente vem mudanças por aí, eles vão atualizar e vão melhorar isso tudo pra gente. Beleza? Se vocês gostaram das dicas, deixe o like, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv.jogu.com.ogro. Tem conteúdo exclusivo no TikTok e no Instagram. Um beijo do Ogro. Até a próxima.